Eu tinha uma cadeirinha pra vir, mas eu daí levou ela Tá legal, os farolpeis não vem nada em redor lá pra lá Aulista, mas você sabe o jeito Tem até aqui, eles ficam sempre aí ou é só Não, é... Às vezes eles ficam parados lá na frente Às vezes eles ficam parados lá na frente Às vezes eles ficam parados com a entrada que tem ali uma tal na rampa Mas não é direto não Não tem o que fazer, quem tem o que fazer mesmo Tem ali, tem ali, tem ali, tem ali Não tem o que fazer mesmo, não tem ali E se gostar de ficar aqui, esse espaço aí Aqui todos estão habilitados, né? Não, aqui é da Candestina, aquele meu filho do meu irmão mesmo, lá da... Tem Juazeiro, mas aqui não, aqui é o negócio que é mais quente Aqui é o carro Viu pro Tagundige aí, não sei de onde é que ele veio, que não dá nem ver o novo vizinho mesmo A Rodalviária já é ali, não tem aquele prédio azul O nosso metadar que é dentro da cidade, né? Aí é o do centro Mas já tem outros fora da cidade, já tem também Já encheu o farreteiro Aí aqui começou o petrolinho Aí o momento é que eu morava praticamente quase de trás, lá na Pinha Aí aqui...